Keila Lopes foi a primeira professora a ser vacinada. Representou os profissionais da educação em Anápolis, ganhou o certificado e se emocionou. Foi através de um sorteio, né, e eu já estava assim preparada já e recebi com muita alegria, muita satisfação. A vacina chegou pra ela depois de passar pela Covid-19 e ainda sentir as sequelas da doença. Eu não perdi ninguém por Covid. Toda a minha família teve e nós buscamos atendimento médico rapidamente, mas assim, em solidariedade às pessoas que não tiveram essa oportunidade. Hoje o dia é só de comemoração. Pra ela e pra os outros profissionais do CEMEI Nazaré Cunha Leão em Anápolis, que também puderam ser vacinados durante o lançamento da campanha. Colocamos os professores à frente por entendermos que nesse momento os professores e a educação tem que voltar ao normal, tem que voltar à normalidade. Esses alunos estão parados há mais de um ano, né, sem um estudo acontento, apenas um estudo remoto. Nós entendemos que é importante a educação ter esse avanço agora. Todos os profissionais da educação na cidade, sejam professores ou não, vão poder receber o imunizante. Os pontos de vacinação já estão à espera dos profissionais. A meta é atingir a categoria e poder voltar às aulas presenciais, que já tem até uma previsão pra retomada. Nós estamos trabalhando com a data da primeira semana de agosto, porque aí já vai dar tempo da gente poder estar imunizando com a segunda dose os professores, vai dar tempo da gente estar preparando as escolas com todas as medidas necessárias para que as aulas sejam retomadas com segurança. Protegendo os alunos, protegendo os professores, protegendo os pais dos alunos. A vacinação aqui em Anápolis acontece por meio de um cadastro. As pessoas que fazem parte dos grupos a serem vacinados entram no site da prefeitura, preenchem os dados e só então podem receber as doses. No caso dos profissionais da educação, não precisa seguir esse caminho. Quem trabalha na rede municipal de ensino já está cadastrado no sistema pela Secretaria de Educação da cidade. Nos próximos dias, a prefeitura também estará divulgando aí o cadastro da rede estadual e também da rede privada.